É moçada, é o tchan do Brasil, invadindo a selva galera E eu quero ouvir o grito do Tarçã, vamos lá Tarçã, Guimar A festa vai começar E olha o grito, e olha o grito Agora todo mundo segurando o tchan, todo mundo segurando o tchan Vou dizer, hoje na floresta, o que é que tem? Vai rolar a festa Hoje na floresta, quem quiser pode chegar Até Tarçã, até Tarçã, hein meu compadre, hoje Até Tarçã, opa, vai quebrar Até Tarçã, vai quebrar A bicharada fica toda assanhada, é um tal de quebra, 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 quebra com o lar E nessa onda de samba, no miudinho, tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar A galera vai chegar Vamos na ponta do pé Mas quando rebola, ea, 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 ou, demais hein? Pula, 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 se pula E o sapatinho bateu